Nesta segunda-feira, vários projetos entraram na pauta do dia na sessão da Câmara Municipal de Vereadores em Presidente Dutra. Mais uma vez, o presidente do Sintesp, Gilvan Freire, compareceu à Casa do Povo para falar da pauta do Sindicato dos Professores. Dos itens mencionados pelo presidente desta categoria, 11 já foram acordados com o prefeito Raimundo Aldiolá. Para o procurador do município, de Presidente Dutra, Edelima, a gestão sempre vem dialogando com a categoria. O município vem dialogando constantemente com o sindicato, vem deferindo vários pedidos deles, mas às vezes tem um ou outro que cria-se uma barreira. Isso faz parte de uma gestão, faz parte dos que estão representando os servidores municipais, mas o importante é manter esse diálogo aberto, um diálogo democrático, um diálogo no qual ambos entendam o papel de cada um no cenário da gestão pública municipal. O procurador falou ainda que o prefeito recebeu a gestão municipal com professores recebendo 3.030 reais. E hoje, o educador recebe quase 400 básicos, sem falar das demais conquistas na área da educação. O prefeito, como foi dito aqui anteriormente, ele recebeu a gestão com o professor recebendo 3.030 reais. E hoje o professor recebe 4.040 o base. E dentre outras ações, no ano passado foi implantado o reajuste de 33%, foi implantada a progressão de 41%, foi implantado o reajuste. O reajuste inflacionário tanto no ano 2022 como no ano 2021. Aqui na Câmara Municipal de Vereadores em Presidente Dutra, vários projetos do Executivo foram aprovados nessa segunda-feira. Dentre eles, também o que chamou a atenção, a presença do presidente do Sindicato dos Professores, Dilvan Freire, que mencionou os 11 projetos que já foram aprovados pela gestão municipal do prefeito Raimundo Delgelá. Dentre esses projetos, outros também, vindo do Executivo, foram aprovados nessa sessão. O outro projeto, vindo do Executivo, de número 001-2023, de caráter de urgência, domina sobre a demissão de professores para o ensino fundamental, ensino especial, ensino médio e instrutores para ensino pedagógicos. Este projeto foi aprovado pela maioria na sessão. Tivemos três projetos de lei do Executivo Municipal. Um deles foi referente ao CIP, que eu quero destacar, para a população, que eu acho que é de fundamental importância, onde o prefeito municipal, com um olhar sensível às associações filantrópicas do município de Presidente Dutra, mandou o projeto, onde autoriza o Poder Executivo a fazer parcerias e incentivos financeiros a essas associações filantrópicas. Então, onde o Estado não consegue colocar a mão por dificuldades financeiras, as associações filantrópicas, elas estão aí para atender essa demanda onde o Estado não assiste. Já o vereador Zinaldo Bezerra falou sobre sua renovação ao posto de líder na Câmara do grupo do prefeito Raimundinho. Queria agradecer a todos os colegas vereadores que aceitaram meu nome de novo como líder do governo, e agradecer ao prefeito Raimundinho de ter me escolhido. Ele viu o meu trabalho, o meu esforço, que sempre eu busquei a união dos vereadores com o prefeito. E queria também agradecer uma grande sessão, uma sessão boa, por votar os três projetos de lei aprovados, e dizer que sempre nós estamos aqui. O presidente da Câmara, Ricardo Lucena, faz uma rápida análise da sessão, e ao mesmo tempo destaca um dos projetos de lei aprovado do Executivo, favorecendo as entidades e associações sem fim lucrativos. Esperamos que todas as sessões a gente consiga trabalhar com harmonia e união com todos os vereadores. Tem uns embates, tem as discussões, que isso é natural, mas a gente tem que respeitar sempre o posicionamento do próximo. E é onde que vence a maioria. O que a maioria decidir será acatado pela casa. Tivemos a sessão hoje, vieram três projetos do Executivo. Eu destaco a lei da OCIPE, que é um projeto que vem para abraçar muitas associações, muitas entidades que não têm fins lucrativos, para poder levar benefício para as pessoas que mais precisam. Então eu vou destacar aqui o trabalho da PAD, que hoje é encabeçado pela Suene e toda a sua equipe, que é um trabalho não só dela, mas é uma equipe grande que é voltado à causa do autismo. Eu tenho um filho que é autista, eu sei da dificuldade, imagina as pessoas que não têm uma condição financeira de fazer o tratamento do seu filho. Então, a partir de agora, esse projeto pode ser abraçado pelo município e cada vez mais ajudar as pessoas que mais precisam. Tivemos também a presença do presidente do sindicato, o Gilvan Freire, esteve aqui trazendo as pautas do sindicato e a gente está sempre de portas abertas para todos aqueles, a sociedade civil organizada, sindicato, associações, que queiram fazer uso da palavra, cumprindo o regimento da Câmara. Tem um prazo de 48 horas, ele solicitou sexta-feira a fala, então a gente abriu a fala para ele e assim como a gente vai fazer para todos. Esta casa é do povo.